Oi meninas, tudo bom com vocês? Sejam muito, muito bem-vindas a mais um vídeo daqui desse canal. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês tudo sobre o Enem de ano da marca Kera Fios, que foi o Enem que eu tinha aplicado no cabelo no meu último vídeo aqui do canal, né, de aplicação, de retoque de raiz. Eu vou começar pedindo pra que vocês curtam, comentem e se inscrevam aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque eu falo muita coisa sobre o Enem aqui, dou dicas de Enem e tudo sobre o universo dos cabelos. Esse aqui foi o Enem que eu apliquei essa semana, inclusive vocês fizeram várias perguntas pra mim, perguntaram se vale a pena realmente, se alisa mais que tinge, enfim, e hoje eu tô aqui pra responder vocês. Gente, primeiramente, esse Enem aqui, ele é um Enem indiano, ele foi um dos primeiros Enem indianos a serem fabricados, né. A diferença desse Enem para os outros tá na fórmula. Ele é o único Enem que contém rena, que contém aminoácidos, queratina, juá, jaburandi, enfim, uma série de coisas, né, num único só produto. E ele é diferente dos outros Enem em pó, né, geralmente os Enem em pó, eles vêm com um sachê colorante e o outro alisante. Esse Enem não. Ele é um sachê alisante colorante e o outro sachê é ativador. Então, já é bastante diferença pra um produto. Eu senti que esse Enem alisou muito mais do que os outros Enem. Eu fiz apenas uma aplicação com esse Enem aqui, né, já sou enezada, na verdade, há nove anos, porém eu nunca tinha usado esse e fiz a minha primeira aplicação com ele. Na primeira aplicação, eu já percebi que o resultado do liso foi fantástico. Ele alisou muito, assim, muito mesmo. Eu só veria esse resultado com os outros Enem se eu tivesse mais três aplicações. E com esse aqui, com uma só, ele já deixou muito, muito liso. Ele também colore bem, né, por conta da rena. Porém, a questão da coloração não é o forte desse Enem, tá? O forte dele mesmo é o liso. E não ressecou meu cabelo, embora ele seja um Enem em pó. Ele não causa aquele ressecamento, né, dos outros Enem em pó. Tem muita gente que reclama disso. Com esse aqui, vocês não vão ver tanto ressecamento. Acredito que seja por conta da fórmula, né, ele tem coisas aqui que ajudam nessa questão, né, tais como a queratina, o jaburandi, né, os buá, que fortalecem bastante e são propriedades, assim, muito importantes pra poder deixar o cabelo mais tratado. O fabricante desse Enem só não recomenda você passar esse produto no cabelo se o seu cabelo estiver fragilizado, quebrado, muito poroso, ressecado, né. Então, é interessante, é fundamental que vocês tratem desse cabelo antes com cronograma capilar adequado pra só depois você vir a aplicar esse Enem ou qualquer outro Enem, tá, gente? É uma informação que vocês precisam saber. Jamais apliquem Enem no cabelo de vocês se ele estiver fragilizado, se não estiver saudável, tá bom? O fabricante manda que a gente aplique ele com o cabelo sujo de três dias, mas eu sempre acho que se eu aplicar no cabelo sujo, não vai pegar direito. Tem essa concepção, assim, eu sempre pensei dessa forma. Então, eu apliquei com ele limpo, né. A primeira coisa que eu senti, gente, quando eu apliquei, foi um aquecimento muito grande no meu cabelo, sabe? Teve um momento até que eu tirei do plástico, né, eu sempre coloco uma sacolinha, né, pra aquecer melhor. Tirei um pouquinho, aí deixei esfriar, depois fui lá e coloquei de novo. Mas isso, gente, não é nenhum problema, não é que vai dar ruim no teu cabelo. Isso acontece porque o produto tá agindo, é sinal que o Enem tá agindo no seu cabelo. Você só não pode ter nenhuma coceira, dor de cabeça, pinicação, ferida, é isso que é o problema. Mas aquecer não é nenhum problema, significa que tá agindo. Então, isso me tranquilizou. É, então, aí deixei, apliquei no cabelo, eu aguardei por duas horas, né, o fabricante lhe dá o período de uma, duas horas de tempo de ação. Eu deixei duas horas no meu cabelo. É, e a primeira coisa que eu senti quando eu enxaguei esse Enem do cabelo, foi que ele não ficou ressecado. Eu já tive experiência negativa com o Enem em pó, né, os Enem em pó geralmente ressecavam muito o meu cabelo. Eu tava com um pouquinho de medo, mesmo tendo feito um teste de mechas, eu tava com um pouquinho de medo que esse Enem fosse ressecar o meu cabelo. Porém, ele não ressecou, né, eu lavei, fiz uma boa hidratação, como vocês viram no vídeo, né, fiz um pó Enem, assim, bem fortificado. E eu não senti ressecamento do meu cabelo. É, muitas meninas perguntaram pra mim se esse Enem resseca, eu digo pra vocês que não resseca, tá? Mas é aquela coisa, vocês têm que saber se o seu cabelo tá preparado pra receber. Se o seu cabelo estiver ressecado, se ele estiver poroso, se você estiver com quebra, não aplica Enem, tá bom? Trata do cabelo primeiro, faz um cronograma aqui no canal, tem vários mostrando pra vocês como fazer um cronograma pra recuperar o cabelo. Então recuperem o cabelo e só depois vocês apliquem o Enem, tá bom? Isso serve pra todos os Enem, não só pra esse. Pra quem tava me perguntando se ele alisa mais que tinge ou tinge mais que alisa, eu digo pra vocês que ele alisa mais. O ponto forte desse Enem aqui foi realmente o liso. Eu me surpreendi quando eu enxaguei meu cabelo, passei a mão e não vi aquelas ondas muito acentuadas que estavam aqui atrás. Mas quando eu passei a mão, as ondas estavam bem, bem reduzidas, assim, pra uma primeira aplicação. Essa partezinha aqui do meio do meu cabelo geralmente fica muito ondulada. E ontem eu percebi que alisou bastante, deixou bem mais liso. E pra uma primeira aplicação, gente, foi um resultado magnífico, foi surreal. Eu achei que ele realmente alisou muito, alisa muito mais que os outros Enem. Na questão da cor, do tingimento, eu achei que foi bom. Porém, eu já vi Enem tingirem mais, tal como o Enem Renan Preto Azulado, que eu gosto muito, que eu também falo dele aqui no canal. Eu achei que o Enem Renan Preto Azulado, na questão do tingimento, ele tinge melhor. Tanto é que, às vezes, eu fico um mês sem retocar. Quando eu vou retocar com o Enem Renan Preto Azulado, eu já vejo logo que a minha raiz ficou pretinha. Não vejo o liso, né, assim, como vi nesse Enem. Porém, acho que o Enem Renan Preto Azulado, na questão do tingimento, tinge mais. E esse aqui alisa muito mais do que os outros Enem. O ácido dele é o pirogalol, né, gente? Eu já falei pra vocês no outro vídeo. Tô falando nesse aqui de novo. Ele é compatível com todos os outros Enem. Então, se você estiver querendo usar esse Enem, sentir vontade de usar depois do meu vídeo lá da aplicação, você pode usar. Mas se você estiver inseguro, faz um teste de mechas, faz como eu fiz, faz um testezinho, não custa nada, é rapidinho. Não vai desperdiçar tanto produto. E aí, você vê se vai dar certo ou não. Não vai dar pra mostrar ele inteirinho, porque eu já usei. Então, vou mostrar o que sobrou dele, ó. Sobrou isso aqui. Com o que sobrou, ainda dá pra mais duas aplicações. Então, essa embalagem aqui de 200 gramas, ela rende três aplicações, tá bom? Pra retoque de raiz, tá, gente? O único lado ruim desse Enem é que vocês não encontram facilmente. Vocês não vão encontrar nas farmácias, nas drogarias, nas lojas de cabeleireiro. Vocês só vão encontrar dele nos sites Shopee, Mercado Livre, essas coisas assim. Esse aqui eu comprei lá no site do Mercado Livre. Inclusive, quem quiser, que eu deixe o link aqui, eu posso deixar de boa pra vocês. Pra vocês comprarem lá no mesmo lugar onde eu comprei. E eu paguei, se não me engano, na faixa dos quarenta e poucos reais. Não lembro muito bem, gente, tá certo? Não é um Enem que é caro. Ainda mais que rende bastante. Pela qualidade dele, gente, eu acho que vale muito a pena. Vocês vão ter um Enem de qualidade. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar aqui embaixo que eu vou estar respondendo vocês. E é isso. Eu vou pedir de novo pra que vocês deixem o like, comentem e se inscrevam aqui no canal, tá? Ativem o sininho, não se esqueçam. E é isso. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.